Seja bem-vindo ao programa O Valor da Água. Essa edição é dedicada a uma medida adotada por diferentes setores da sociedade para o combate ao desperdício, o reuso da água. Acompanhe conosco alguns conceitos sobre a reutilização do recurso hídrico e a resolução criada para especificar e monitorar esta prática. Confira também o maior empreendimento na América do Sul a produzir água de reuso industrial, o projeto Aquapolo. E mais, conheça exemplos bem-sucedidos de empresas da região das Bacias PCJ que investiram em um processo próprio para a reutilização de água. Saiba como foi esse resultado, além de outros assuntos agora, no programa O Valor da Água. Nós iniciamos essa edição falando sobre o reuso da água. Você sabia que existe uma resolução para garantir a prática correta desse processo? Confira! A água de reuso é uma das medidas adotadas para o combate à escassez de água potável. Produzida por meio do tratamento avançado do esgoto pela rede coletora, o processo permite a liberação das fontes de água primárias para o abastecimento público, usos domésticos ou prioritários. No Brasil, ela é utilizada em processos que não necessitam de água potável durante a prática, mas que seja sanitariamente segura, com o objetivo de reduzir custos e garantir o uso racional da água como geração de energia, refrigeração de equipamentos, em determinados processos industriais, lavagem de ruas, entre outras utilidades. Por não ser potável, a água de reuso não deve ser consumida por humanos. Para colocar em prática o processo de reuso, além de pesquisas e investimentos, as instituições públicas e privadas devem respeitar critérios definidos por uma resolução, criada em 2005 pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. De acordo com o documento, o reuso de água é adotado quando há racionalização ou necessidade de conservação em regiões do país em que há escassez de água ou que sofrem consequências como a elevação de custos de tratamento em função da degradação de mananciais. Além da questão econômica, a aplicação do reuso deve contribuir para a proteção do meio ambiente e saúde pública. A resolução aponta ainda a necessidade de se estabelecer diretrizes e critérios gerais para regulamentar e estimular a prática em todo o território nacional. Para isso, o reuso direto não potável de água pode apresentar diferentes finalidades no meio urbano, áreas florestais e para a agricultura. Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos são responsáveis por avaliar os efeitos decorrentes da prática de reuso, assim como a identificação do produtor, distribuidor ou usuário, a localização, destinação e finalidade da produção de água e licença ambiental. De acordo com o professor doutor Eduardo Giançante, especialista na área de saneamento ambiental e recursos hídricos, a água de reuso ainda é uma prática pouco adotada em relação aos benefícios que ela pode trazer, em especial a região das bacias PCJ. A bacia do rio Piracicaba, falo inclusive dos seus formadores, Jaguari, Atibaia, é uma bacia que na época de estiagem a vazão cai muito, porque o solo não tem uma grande capacidade de armazenamento. Na própria bacia PCJ, eu tive oportunidade de conhecer indústrias que, por exemplo, elas trabalhavam em circuito aberto. Elas pegavam a água do rio Atibaia, entrava, refrigerava os equipamentos e embora. Então aí você já mostra um exemplo grande de como é que em uma medida que não é tão cara e é razoavelmente simples, você conseguiu uma economia de cerca de 90% da água utilizada em uma indústria. Hoje a tecnologia mais aceita é por membranas. Era um preço caríssimo isso daí. Então veio evoluindo e hoje nós temos um preço mais acessível. Para entender na prática como a água de reuso é produzida, nossa equipe foi até São Paulo conferir um projeto que é referência no assunto. Resultado da parceria entre a Odebrecht Ambiental e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, o Aquapolo é considerado referência na produção de água de reuso industrial, sendo o maior empreendimento na América do Sul e o quinto do planeta a realizar o processo. O objetivo dele foi criar uma água com qualidade para atender as indústrias petroquímicas. Então a partir do esgoto da cidade de São Paulo, nós produzimos uma água de reuso para as indústrias de uma forma geral e especificamente as indústrias petroquímicas de Capo Ava. O fornecimento atual do projeto, que tem capacidade para produzir 1.000 litros por segundo de água de reuso, é de 650 litros por segundo. Para se ter uma ideia, esse volume equivale ao abastecimento de uma cidade de 500 mil habitantes, como Santos, por exemplo. A água gerada aqui vai... Hoje atendemos a 10 indústrias do polo petroquímico, né? Praticamente o polo inteiro é abastecido com a nossa água hoje, o que liberou a água potável para a população. Para atingir um resultado bem-sucedido, o processo é altamente mecanizado. Ele tem início nas estações elevatórias da Sabesp, que bombeiam o esgoto até a estação de tratamento do ABC. Com o volume tratado, a vazão com destino ao córrego dos meninos, que seria de 2.000 litros por segundo, tem 650 litros por segundo desviados pelo projeto Aquapolo. Os parâmetros de qualidade da operação são monitorados online e atendem as determinações do próprio polo petroquímico, que utiliza a água para limpar torres de resfriamento e caldeiras, entre outras práticas. Esse tratamento é feito por processos físicos, químicos e biológicos. E aí, utilizando osmose reversa, ultrafiltração, é o estado da arte hoje na área de engenharia ambiental. Um trabalho que também é revertido em benefícios à população, já que, para cada litro de água produzido pelo projeto Aquapolo, outro litro de água potável é economizado. Com mais de um milhão de habitantes, Campinas é outra cidade a adotar medidas para tratar e reaproveitar a água. A Sanasa, concessionária pública municipal responsável pelo abastecimento de água e saneamento de Campinas, por meio de uma parceria formada pela GE e a CNO, construiu a Estação Produtora de Água de Reuso, a Epar Capivari 2. Em operação desde 2012, ela é considerada a primeira planta de tratamento biológico de esgoto municipal com membranas em larga escala na América Latina. A capacidade atual de tratamento do efluente pela Epar é de uma vazão média de 360 litros por segundo. O volume corresponde ao atendimento de aproximadamente 180 mil pessoas. A qualidade da água de reuso produzida permite que ela seja utilizada em várias aplicações industriais e comerciais. O volume pode variar de acordo com a necessidade de consumo. Esse volume varia. Teve um mês, no final do ano passado, que a Sanasa chegou a liberar 2.300 metros cúbicos por mês. Nos meses seguintes, caiu para 1.000, varia, em função das pessoas requererem essa água. A gente sabe que os recursos hídricos são cada vez mais escassos. Na medida que você transforma o esgoto em água de reuso, você oferece uma oportunidade, uma alternativa de uma nova água, digamos assim. E isso beneficia toda a sociedade, porque a gente preserva as águas do rio, as águas naturais, para o abastecimento público. Deixando para uso menos nobres, como lavagens, água de bombeiro, para o bombeiro, incêndio, irrigação, terraplanagem. Há vários projetos novos que a Sanasa está elaborando estudos, através de um processo chamado retrofitting, que é a adequação das instalações existentes em novas instalações, mais, digamos, sofisticadas, utilizando o MBR, membranas filtrantes, por outra filtração, em novas estações como a Samambaia, como a Anhumas, bem como na Ete e Boa Vista. E aqui, na região das bacias PCJ, é possível encontrar empresas consideradas grandes exemplos quando o assunto é reuso de água. Nesse shopping de Campinas, que recebe cerca de 20 milhões de pessoas por ano, a preocupação dos profissionais vai além de oferecer bom atendimento e estrutura de qualidade. O potencial do empreendimento também envolve ações sustentáveis, como o reaproveitamento de água, por meio da construção de uma estação de tratamento de esgoto. Hoje, 50% da água que o shopping utiliza é água que a gente trata, que é água de reuso. Essa água é utilizada para banheiros sanitários, nos mictórios e vasos, é utilizada para toda a parte de irrigação, de paisagismo e também para aspersão de telhado. A nossa conta de água e esgoto reduziu 35% aproximadamente, porque a gente para efetivamente de comprar água e utiliza essa água de reuso. Além da economia, a água reutilizada, que seria consumida da rede pública, passa a ser disponibilizada à população de Campinas. Um volume que tem capacidade de suprir as necessidades de água de mais de 2 mil pessoas de maneira ininterrupta. O investimento, realizado desde 2010, rendeu ao shopping a conquista do prêmio Abrace 2014 na categoria Prêmio Newton-Ricke de Sustentabilidade. A gente ganhou um segundo prêmio, na verdade o primeiro prêmio em 2012, da ação pela água, que foi a primeira vez em 14 anos desse prêmio que uma iniciativa não industrial ganhou. A gente acredita fortemente, nós da Iguatemi, que todo mundo pode contribuir. E essa é a nossa forma de contribuir para que a gente melhore a captação de água do meio ambiente e não descarte tanto como a gente fez no ano passado. Assim como o shopping de Campinas, os projetos de responsabilidade social e ambiental são adotados por outras empresas localizadas na região das Bacias PCJ. Há exemplo desta sede de uma multinacional americana em Piracicaba, considerada uma das maiores fabricantes mundiais de tratores e máquinas industriais. Nosso sistema funciona da seguinte forma. Nós temos separados os influentes industriais e os influentes sanitários da empresa. Dentro dessa parte do sanitário, nós recebemos esse fluente aqui na nossa estação de tratamento de fluentes, onde nós passamos pelo processo convencional de tratamento, processo biológico. Após esse tratamento, na etapa final, já quando ela está dentro dos parâmetros para ser descartado no corpo hídrico, nós reutilizamos parte desse fluente tratado dentro da nossa estação de água de reuso para alguns fins menos nobres para a utilização de água. Com isso, milhares de litros de água reutilizados pela empresa são economizados todo mês para o abastecimento público. No processo desse, nós deixamos de consumir em torno de 2.000 a 2.400 metros cúbicos de água por mês. Então, nós deixamos de extrair ou coleta de água do sistema público de abastecimento, disponibilizando, por exemplo, para a comunidade, além também de outros benefícios que nós temos, que é a redução de influente tratado lançado. Dentro das operações que utilizamos a água de reuso aqui na empresa estão sistema de combate a incêndio, processo de pintura em cortinas d'água, sistemas de torres de resfriamento. Utilizamos também internamente aqui dentro da nossa estação de tratamento de influentes para limpeza de tanques e também na limpeza de ruas através das varredeiras que possuímos. Na propriedade rural, o uso racional da água também pode ser adotado, por meio de soluções tecnológicas que também incluem o reuso. No hot site www.embrapa.br barra Água na Agricultura, lançado neste ano pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é possível encontrar informações sobre o assunto, com contribuição da Agência Nacional de Águas, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Companhia Nacional de Abastecimento e o Instituto Nacional de Meteorologia. Em relação ao reuso do recurso hídrico, a página disponibiliza vídeos e notícias sobre projetos em andamento para captação e armazenamento de água da chuva. Vale a pena conferir. E não são apenas em espaços amplos e repletos de tecnologia que é possível tomar atitudes a favor do nosso recurso mais precioso. Você também pode fazer a diferença para o meio ambiente e ainda economizar com essa atitude. Em uma residência, ações simples de reaproveitamento reduzem de maneira expressiva o uso de água potável. Na cozinha, banheiro, quintal, entre outros cômodos. A descarga está entre os maiores vilões do desperdício. Para mudar esse quadro, a água da máquina de lavar pode ser utilizada para este fim. Ela também pode ser útil na limpeza do quintal e da calçada. Outra boa ideia é manter uma bacia na pia da cozinha ao lavar frutas e verduras. A água acumulada pode ser reaproveitada para regar plantas e ainda manter ambientes limpos. Seja criativo e evite o desperdício. Envie também suas dicas para o quadro Faça Sua Parte através de nosso e-mail comunica.pcj.org.br E a cada edição, nós levamos a vocês os principais eventos com a participação dos comitês PCJ, direcionados aos vários setores da sociedade. O repórter Eduardo Oliveira acompanhou um desses importantes encontros na região. Na semana em que se comemorou o Dia Mundial da Água, foi realizada na Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba a 15ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ. Dentre os vários assuntos em pauta, o principal foram as eleições. Nós teremos aqui a eleição do presidente, do vice-presidente e do secretário executivo para o mandato dos próximos dois anos, ou seja, 2015 e 2017. Que são pessoas que vão conduzir todos os trabalhos que os comitês PCJ terão ao longo desses anos, com destaque aí a questão dos projetos das barragens, a renovação da outorga do sistema cantareira, a revisão do plano de bacias com propostas de enquadramento. Enfim, existe um conjunto de ações aí que os comitês PCJ terão que empreender e que essas pessoas que serão eleitas hoje para a direção deverão desempenhar um papel fundamental para manter a unidade, o bom andamento desses trabalhos. O eleito para mais dois anos de mandato na presidência do Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e PCJ Federal foi o atual prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato dos Santos. De acordo com o Ferrato, o trabalho envolve a continuidade aos planos já iniciados, quando assumiu o cargo de presidente em 2013, além de novos projetos que contemplam a região. Houve um avanço importante, continua esse avanço, então isso é um trabalho que já vinha sendo feito, está no plano de bacias 2010-2020. Para ter acesso à lista completa de todos os membros e entidades eleitas para o mandato 2015-2017, basta acessar o endereço www.comitêspcj.org.br. O Valor da Água, a edição especial, fica por aqui. Obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto